E nesse vídeo tem muita promoção, tem produtos de R$10, R$20, tem smartwatch com descontos bem bacanas e pra quem não viu, tá rolando a promoção de Natal barra Ano Novo no AliExpress vou deixar o link da página oficial aí embaixo, o link dessa página aqui que eu tô mostrando aqui você já encontra diversos cupons de desconto na descrição também tem o link do vídeo que eu postei ontem com vários smartwatch bem bacanas com bons descontos para se comprar nesse Natal, então dá uma olhada e além desses cupons aqui dessa promoção, você encontra mais cupons aqui no meu grupo do Telegram o link tá aí embaixo, você vem aqui no grupo, clica na mensagem fixada e aí você tem diversos cupons, tem cupons de R$40 até R$110 e tem uns cupons para lojas brasileiras, ou seja, produtos que estão já no Brasil tem dois cupons aqui, é só clicar no link e usar o cupom que você quiser, beleza? então o link do grupo tá aí embaixo, lembrando que eu vou mostrar várias páginas agora e todas essas páginas vocês encontram os links aí na descrição e também nos comentários sem mais enrolação, vamos lá, então tem a página aqui com produtos até 70% off produtos baratinhos de R$5, R$10, R$20, tem a página de produtos com estoque no Brasil bem bacana, tem cupons aqui também tem a página, deixa eu subir aqui para mostrar para vocês com produtos baratos até R$30, links aí embaixo também 1 milhão de dólares em descontos, muito bacana e vamos lá para os produtos começando aqui pelo fone Redmi AirDots 2 é um fone da Xiaomi por R$42, tem a opção aqui com cabo extra, mas não vale a pena R$42, muito bacana, é um preço aí da promoção, show, frete grátis tem o smartwatch Amazfit GTR de 42 milímetros curto só R$347, o desconto desse produto tá realmente bem grande não precisa utilizar cupom, o cupom da loja já é o suficiente, já dá desconto top sai por esse preço realmente muito bom, smartwatch com tela AMOLED, GPS, acabamento top enfim, por R$300 é uma excelente opção tem também GTR 2E, um modelo um pouco mais completo, um pouco maior também por R$713 utilizando o cupom Feliz Natal, é um excelente preço, tá valendo a pena Tiki Watch E3, com cupom também Feliz Natal por R$802, um excelente preço também é um top de linha praticamente por esse valor, tá valor de smartwatch intermediário mais completão, então tá valendo a pena pra quem não sabe ele tem ROS, 8 GB de memória pra aplicativos, pra músicas enfim, é um custo-benefício bem interessante, tem review no canal aliás, praticamente todos os smartwatches que eu vou mostrar agora tem review no canal só você procurar no canal, vai lá no YouTube de celular coloca na busca do app, coloca lá Léo Moreira na frente o nome do modelo que você quer se for no YouTube de PC, só vai no canal mesmo, tem a lupinha lá, você procura pelo review que você tá interessado bom, vamos lá, tem também o LS05, esse daqui é um pouco diferente porque ele tá com estoque no Brasil tá, tá aqui ó, do Brasil, vendedores brasileiros, entrega expressa R$217,00, preço muito bom, muito próximo ao preço da China e tem o cupom de desconto, BR20, você leva ele por R$197,00 bem legal, bem top bom, outro interessante o Amazfit BPU Pro por R$459,00, também com estoque no Brasil tá, bem interessante e você pode usar o cupom também, BR20 leva ele por R$439,00 show outro modelo muito legal que eu gosto e recomendo sempre pra quem busca um top de linha com um preço mais acessível, né porque tem top de linha no mercado e custam R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000, R$5.000 então esse é um top de linha com preço mais acessível ele tá com desconto aqui da loja mesmo R$108,00, R$1.192 preço muito bacana esse aqui é mais top que o Tigwatch E3 ele tem aí uma tela AMOLED mais top ele tem o sistema de tela dupla enfim, é bem interessante agora produtos baratinhos pra quem busca economizar ao máximo você tem aqui algumas opções super interessantes como esse carregador rápido, sem fio por só R$12,00 esse aqui é um produto pra quem é novo usuário então você precisa ter uma conta nova ser um usuário novo aqui no AliExpress tendo uma conta nova você consegue comprar e tá aí uma opção legal tem também o cortador de unha da Xiaomi por só R$5,00 eu tô recomendando porque mesmo o vendedor não tendo uma nota tão alta ele teve boas avaliações nessa venda aqui então chegou certinho por isso que eu tô recomendando o preço tá muito bom é um preço pra novo usuário também só R$5,00 o cortador original da Xiaomi top tem aqui um operador de pelos por só R$7,00 também pra novo usuário muito barato fone de ouvido i7s TWS por só R$13,00 é um fone que talvez você não vai comprar pra uso pessoal mas é legal pra presentear alguém ou revender a galera revende por um preço bem mais alto que esse aqui no Brasil então dá pra fazer uma grana legal show tem também esse fixador organizador aí de coisas enfim dei um exemplo aqui colocou o celular pra carregar mas pode deixar sei lá um controle de ar-condicionado pode colocar outras coisas então é um sistema pra organização aí na sua casa olha que legal só R$13,00 tem também uma pulseira de nylon essas pulseiras são muito confortáveis eu sempre tenho aqui e só R$20,00 pulseiras aí de diversas cores é pra época ótima mas smartwatch dessa medida também essa pulseira funciona tem de 38, 40, 41, 42, 44 e 45 milímetros no caso aqui um micro SD de 128GB 32 o de 104GB tá só por R$16,00 tá bem baratinho mesmo o de 128 por R$30,00 de 256, 56 reais e o de 32GB ah não aqui repetiu mas enfim então até 256GB é um preço bem legal tá pra finalizar pulseira para Apple Watch essa aqui é uma pulseira de silicone tradicional mas o legal tem várias opções de cores também tem pra todos os tamanhos aí de Apple Watch ou Smart Watch nessas medidas tá bem interessante e um gamepad um gamepad um controle para PS4 por só R$111,00 não é o original Sony de outra marca mas na avaliação aqui a galera fala muito bem dele o controle funcionou certinho então pra quem quer um controle de PS4 e não quer gastar uma fortuna é uma opção legal é só você procurar aí pro controle PS4 você vai ver que o preço é bem salgadinho a última vez que eu vi acho que era R$300,00 e pouco hoje com certeza deve ser uns R$400,00 no controle então tá realmente um preço muito legal e o bacana são as cores tem diversas cores diferentes então é isso tem aí os produtos baratinhos para vocês aproveitarem bastante coisa legal tem os Smart Watch com belos descontos tem os Smart Watch com estoque no Brasil também tem o fone de ouvido Redmi AirDots 2 por R$12,00 tem as páginas com mais promoções aqui até R$30,00 aqui produtos do Brasil aqui produtos baratinhos R$5,00 até menos e a promoção principal de Ano Novo ou Natal Ano Novo barra Natal Natal barra Ano Novo enfim os cupons de desconto aqui na página tem os cupons de desconto lá no meu grupo do Telegram como já mostrei tá então o link do grupo tá aí embaixo para vocês poderem participar e é isso bastante coisa aí para vocês irem aproveitando tem também o link do vídeo que eu postei com mais Smart Watch bacanas para vocês aproveitarem o Natal vou ficando por aqui um grande abraço e até o próximo vídeo